Muito bem, meninos. Muito boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Antes de começar, vamos aqui ao nosso aves de sempre. Todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de fisicoquim para a farmácia, facultando-se ao aluno seu direito de não ser gravado ou filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa atualização dos seus participantes. Então, se vocês não quiserem aparecer nessa gravação, por favor me avise para removê-los depois da edição do vídeo. Então, vamos começar a nossa maratona de fisicoquimica e nós vamos falar hoje sobre os estados da matéria. Então, os estados da matéria sempre foram e sempre serão um conteúdo que não somente é a química, mas a física, a biologia e tantas outras disciplinas. Vai se debruçar sobre o assunto, toda a física química gira em torno justamente dos estados da matéria e a gente vai ver que existe uma correlação muito forte entre o estado da matéria e as interações que nós dizemos chamadas de intermoleculares. Então, isso vai ser mais importante para a visão determinante para a formação de um determinado estado da matéria. Então, nós falamos sobre relação de proporcionalidade, falamos de regras de 13% e falamos sobre números decimais, falamos sobre adereços significativos e assim por diante. Então, tudo aquilo que nós vimos até então faz parte do currículo básico para que a gente observe como que a gente faz contas e como a gente leva em consideração os erros experimentais dentro dessas contas, certo? Agora, vamos falar sobre os estados da matéria. Normalmente, na escola, a gente sempre observa e sempre é ensinado para a gente que os estados da matéria são três, que na verdade são quatro. Então, nós temos o estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso, o estado de plássaro. O que nós temos de diferente aqui nessas quatro fases é justamente a forma da agregação da matéria. Sólido líquido e gasoso são coisas que sempre estão ao nosso redor, mas o estado plasma nem tanto assim. O plasma, ele nada mais é do que o vapor ionizado, ou seja, forma-se íons da substância componente desse vapor e ele vai ter uma certa característica, certo? Então, se a gente observar em termos de evolução de estado da matéria, desde o sólido até o plasma, nós temos aí alguns processos que ocorrem dentro dessas etapas. Então, nós temos a fusão, que é a saída de uma substância sólida para o líquido, a vaporização do líquido para o gás e, entrando aqui no estado plasma, o estado plasmático, do gás para o plasma, nós temos aí a ionização. No sentido contrário do plasma para o gás, nós temos a deionização e, em seguida, o processo inverso que a gente já conhece, de gás para líquido condensação e de líquido para sólido congelamento, melhor dizendo. Quando nós temos a passagem do sólido para o gás de forma direta, nós temos a sublimação e, de gás para sólido, a deposição. Então, o que é que nós temos aqui, dentro desse fio que une todos os estados da matéria? O que nós temos em comum nesses estados? Nós temos justamente o aumento de temperatura. Então, a temperatura está aumentando nesse sentido. Então, nós temos aqui, aumento de temperatura. Sim? Com certeza, mas ele é uma coisa anterior ao sólido. Então, ele já é uma situação já bem extrema. E eu confesso para você que eu não faço muita ideia do que significa isso. Mas eu sei que é antes do sólido. Certo? Bom, onde é que eu estava? Sim. Aumento de temperatura. Então, a temperatura está aumentando aí da esquerda para a direita. E no sentido inverso... E no sentido inverso, nós temos a diminuição... ...da temperatura. Nós vamos ver mais adiante, quando estudar a termodinâmica, que vai existir uma coisa chamada gradiente de temperatura, que nada mais é do que dois pontos, cuja temperatura em um ponto é maior e o outro é menor. E vai haver aí uma diferença de temperatura. Então, vai haver... Vai existir aí um período no qual a temperatura maior vai diminuindo ao ponto da temperatura 2 ficar na mesma temperatura e chegar naquilo do térmico. Essa quantidade de energia que flui entre esses dois pontos nós chamamos de calor. Então, quando nós temos aumento ou diminuição de temperatura, nós temos aí trânsito de energia em forma de calor. Então, o que acontece se eu aumento de temperatura? Eu estou doando calor para o sistema. Então, imagine que nós tenhamos aqui uma chama. E essa chama, ela tem uma certa temperatura. Ela vai aquecer o sólido. Quando atinge a temperatura, a difusão desse sólido, o que vai acontecer é a formação do líquido. Então, dentro do estado sólido, nós temos tanto sólidos iônicos, que são feitos de íons, cargas positivas e negativas, quanto moléculas, sólidos moleculares, como gelo, gelo seco, cristal de açúcar e assim por diante. O que vai diferenciar um cristal do outro é justamente a sua natureza. Enquanto que os íons fazem parte de um cristal iônico como cloreto de sódio. Nós temos íons sódio e íons cloreto dentro do retículo estalino. Quando nós temos íons sacarose, como temos C12H22O11, nós temos aí uma combinação de moléculas orgânicas que formam o sólido. E aí, o que é então de forma... O que fisicamente quer dizer quando nós estamos mudando de fase, no caso aqui do sólido para líquido? Nós estamos afastando, estamos aumentando a energia do sistema de modo que a gente consiga afastar as moléculas que fazem parte desse sólido. E é por isso que nós estamos liquefazendo essas substâncias. Então, o que acontece é que, se a gente está afastando as moléculas, estamos afastando os íons, nós estamos diminuindo a influência das interações intermoleculares para que assim a gente tenha mudança de fase. Então, nós temos isso entre o sólido e o líquido. Já do líquido para o gás, assim, uma coisa importante dizer que o sólido é uma substância regular. Ele tem uma estrutura cristalina que se repete nas três direções. Já o líquido, não. O líquido, ele possui uma estrutura que não é igual e que se repete em três dimensões. Ela começa a ter uma certa aleatoriedade por conta da sua própria natureza líquida. Então, ela tem uma estrutura regular, mas não é uma estrutura que seja repetida ou que seja repetível. Quando nós aumentamos a temperatura do líquido e atingimos a temperatura de vaporização ou temperatura de ebulição, nós temos a reformação do sistema gasoso e do sistema vapor. Se no líquido as moléculas já estão suficientemente afastadas, que não são sólidas, no gás nós temos o afastamento absoluto dessas moléculas. Porque, já que a fase condensada, preste bem atenção nesse termo, condensada, se nós estamos aproximando as moléculas umas das outras, nós estamos condensando a fase. Se nós estamos afastando, nós estamos deixando de ter uma fase condensada. E aí, essa é a característica do gás. Agora, imagine que eu aqueça mais ainda essa substância gasosa ao ponto de formar íons desse gás. Aí, ocorre a formação justamente do plasma. Todo plasma é uma substância gasosa na qual você tem ionização. Então, é por isso que os raios, ou certos, como acontece em geradores de Van der Graaff, ou naqueles outros geradores a baixa pressão, ou até mesmo na lâmpada fluorescente, nós temos ali, são plasmas. Então, o que acontece ali, é que a temperatura que vai ocorrendo, a temperatura vai se aquecendo a tal ponto, em que nós chegamos justamente a atingir as energias suficientes para que se chegue nas energias de ionização das substâncias e dos átomos. Então, lembrando que a energia de ionização é uma propriedade periódica que diz que é a energia necessária para se envolver um elétron no estado gasoso para ele se tornar um cátion. Lembrando, quando o elétron sai da sua eletrosfera dentro de um átomo, ele se torna um cátion. Então, o que é que nós temos, de fato? Nós temos diversos íons sendo formados, só que no estado gasoso. e por conta das transições eletrônicas que existem nesses átomos, nós temos aí cores bem interessantes. Então, vejam que, da esquerda para a direita, eu estou aquecendo o sistema. E a recíproca é verdadeira. Quando eu resfrio o sistema, quer dizer que eu estou diminuindo a sua temperatura. Então, eu estou removendo o calor do sistema. Então, vai acontecer o sistema, vai acontecer os passos contrários. Então, o plasma deixa de sair de uma situação extremamente energética, vai haver uma recombinação entre os átomos ionizados, vai liberar muito calor, e aí, torna-se um gás comum. E aí, eu resfrio mais esse gás, ocorre a condensação, quer dizer, as moléculas ficam mais próximas, eu começo a formar uma fase condensada. Então, retiro mais calor para o resfriamento, e aí eu chego no estado sólido inicial. Então, é assim que a gente imagina, a gente deve pensar em transições de fase na matéria. Então, aqui é o estado sólido. Nós temos aqui um exemplo muito interessante, que é da mordenita, que é uma zeólita, que é uma substância capaz de absorver, por conta da presença dessas cavidades, de entrar moléculas muito pequenininhas aqui dentro, que chamamos de adsorção. Então, é uma substância adsorvente. E vejam que essas cavidades são formadas justamente por uma substância iônica, que é o silicato, o silício da família 14 do carbono, o oxigênio da família 16. Então, o silício forma quatro ligações na sua camada de valência, quer dizer, tem quatro ligações na sua camada de valência, e, consequentemente, formam quatro ligações. Forma-se o silicato, que tem uma estrutura tetraédrica, e o arranjo molecular dessas substâncias forma justamente as cavidades dentro da mordenita. E ela tem uma ação muito interessante para fazer, por exemplo, a abrandagem de água, a remoção de cálcio magnésio da água, para diminuir a sua dureza. No estado líquido, nós temos, como eu falei para vocês, uma situação muito menos aproximativa, no ponto de vista das moléculas, ou dos átomos constituintes desse líquido. Então, o estado líquido, ele tem essa propriedade. O que vai, então, o que há de interessante, então, estar no estado líquido? Existe aí a viscosidade, que nada mais é do que a resistência ao movimento de um certo líquido. Então, nós temos aí dois líquidos diferentes, então, imagine aqui que seja uma quantidade de água, e aqui seja a quantidade de mel. O mel é uma substância rica em polissacarídeos, e esses polissacarídeos interagem entre si, e por conta das interações intermoleculares existentes, desculpe, dentro do mel, nós temos aí uma alta viscosidade, ou seja, uma alta resistência ao movimento. Já a água possui também interações intermoleculares, mas elas não são da mesma intensidade do mel. Então, normalmente, quando a gente faz medida de viscosidade, a gente sempre considera a água como sendo de viscosidade relativa, igual a 1. Então, de forma macro, é assim que a gente vê os líquidos, de forma líquida, é assim que a gente vê. Diferentemente dos sólidos, que apesar de um sólido possuir uma certa fibração, mas é muito pequeno, quase imperceptível, os líquidos possuem uma energia vibracional muito maior. Então, eles conseguem se movimentar muito mais que um sólido, e por isso que ficam no estado líquido. Já no estágio gasoso, é o estado no qual você tem ampla liberdade de movimentação das partículas, praticamente elas não interagem entre si, e no máximo que ocorre são choques entre essas partículas. Então, a molécula, ou um átomo, que vai ter sentido do gás, vai bater uma na outra. Tá? Duas até aqui, gente. Se vocês tenham mandado alguma pergunta, por favor, faço aí. Não somente a temperatura, mas também da pressão, certo? Existe um ramo da termodinâmica que estuda justamente isso, que é o equilíbrio de fases. Então, você pode variar a fase do sistema através da diferença de pressão, da diferença de temperatura, certo? Então, não é somente a temperatura que influencia no estado físico da matéria, certo? Mais alguma coisa, gente? Podemos continuar? Certo. Se alguém tiver alguma dúvida aí, fica à vontade para interromper, tá? Muito bem. Então, eu falei muito para vocês sobre ligações químicas e interações intermoleculares. Então, de onde surge isso, né? Isso surge justamente das propriedades dos elementos que nós temos aqui dentro da natureza. Então, nós temos uma outra propriedade periódica, que é a eletronegatividade, que é a que vai ditar para a gente o tipo de interação que ocorre, seja ela polar, seja ela de forma apolar. E como é que eu sei que é uma substância polar? Quando eu tenho uma diferença muito grande de eletronegatividade. Então, nós temos aqui dois exemplos da água e do metano. A água, ela é formada de um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. Então, naquela escala de eletronegatividade, né? Que eu aprendi na época do colégio. Fortaleza, o clube nordestino brasileiro, importa seus craques para a Holanda, né? Então, o oxigênio está mais à esquerda, está próximo do flúor, que é o elemento mais eletronegativo. O hidrogênio, ele é o último elemento ao lado do carbono e do fósforo, isso como sendo menos eletronegativo. Então, o que vai acontecer é a formação de uma carga parcial, negativa e outra positiva. E por conta das duas ligações, vai formar um vetor, né? Momento dipolar por conta dessas ligações. E aí a gente percebe que o momento dipolar da água é diferente de zero. O que caracteriza uma substância polar. Já o metano, ele tem ligações iguais, porque aqui nós temos o carbono e depois o hidrogênio. Então, por ser uma molécula muito mais simétrica do que a molécula de água, nós temos o que? Ligações CH iguais. E o carbono e hidrogênio? Então, lá no final da escada é a negatividade. Então, isso tem pouca diferença de eletronegatividade entre si. Então, praticamente, a gente faz o cálculo do momento dipolar da molécula, ela é igual a zero, então se torna a molécula apolar. Então, isso aqui acontece por conta das ligações, das interações intermoleculares. Então, a diferença de eletronegatividade causa esse tipo de característica das moléculas, certo? Então, o que ocorre é que a água tem uma ligação muito interessante, que é a ligação de hidrogênio, e ela permite ligações entre outras moléculas que permitem esse tipo de interação. Então, normalmente, uma ligação de hidrogênio normalmente ocorre em átomos contendo flúor, oxigênio e nitrogênio e, para algumas coisas, para algumas moléculas, enxofre. Então, formou um dipolo cuja diferença de eletronegatividade seja muito alta, é provável que tenhamos aí uma ligação de hidrogênio, que é uma característica das ligações dipolo permanente da água. Não é o que ocorre com o metano. O metano é uma substância apolar e, como se trata de uma molécula simétrica, as suas diferenças de eletronegatividade são muito pequenas e essas ligações químicas acabam por anular os vetores, ou seja, as representações de força que ocorrem na molécula como sendo sempre, igual a zero, que caracteriza uma substância apolar. Então, como é que a gente consegue juntar tudo isso? Como é que a gente consegue juntar tudo isso dentro da fisicoquímica? Um dos primeiros modelos é justamente o potencial de Bernard Jones. Convém dizer que ele era uma matemática e tinha interesse em mecânica quântica aplicada dentro da química. E, particularmente, dentro da química orgânica. Então, ele pensava o seguinte, se eu tenho forças, essas forças que atuam dentro da molécula, se eu tenho forças atrativas, como é o caso da ligação de hidrogênio, as moléculas de água ficam unidas justamente por conta dessa ligação de hidrogênio, então vai chegar o momento em que vai existir uma distância ideal na qual a molécula fica estável naquela distância. Se eu afastar demais essa molécula, ela não vai interagir com mais ninguém e essa energia, que nós chamamos de energia potencial, ela vai tender a zero. Mas, se eu aproximar demais essas moléculas, vai haver repulsão por conta dos elétricos da camada de valência e a energia potencial vai aumentar muito e aí nós temos uma instabilidade dentro do sistema. E aí, ele pensou justamente na junção das duas energias que existem, de atrativas e repulsivas, ele chamou a soma das duas energias, a de atração e repulsão, de energia potencial. Potencial aqui, é o sentido de tornar a ser. Hoje, vocês são estudantes de farmácia e são potencialmente farmacêuticos, porque um dia vocês serão, com a graça de Deus, vocês serão farmacêuticos, logo, logo, assim esperam. Então, quando nós falamos de potencial, é aquilo que nós chamamos de vir a ser. Então, essa energia potencial ou pode ser atrativa ou repulsiva, e aí nós dizemos que ela pode ser potencialmente repulsiva ou atrativa. Então, olha só. Então, nós temos aqui a energia potencial no eixo do Y e a distância interatômica ou intermolecular no eixo do X. Se eu me afasto muito, se eu estou nessa região do eixo X, aqui é o zero, é o início do gráfico. Então, eu estou muito distante, se eu me afasto demais, eu me movimentar na direita do eixo Y, o que acontece? A energia potencial tende a zero e as moléculas estão muito afastadas. Quer dizer, não está interagindo com ninguém. Eu estou isolado. Vamos fazer o movimento contrário. Agora, vamos movimentar a esquerda em direção ao eixo do Y. Então, se me aproximar demais, o que vai acontecer é que a energia vai aumentar muito rapidamente, porque eu estou desestabilizando a molécula. Então, ele pensou, então vai existir uma energia tal que essa energia vai ser simplesmente de estabilidade. Eu chego num poço de energia, dali eu não passo, e esse poço de energia vai corresponder a uma distância intermolecular. Então, vejam que aqui nós temos os três sistemas, sólido, líquido e gasoso, de uma certa forma. Então, tanto o estado sólido quanto o estado líquido, e também o estado gasoso, evidentemente, eles possuem a sua característica própria por conta das suas atrações ou repulsões intermoleculares. Então, o sólido é justamente o estado com mais interação possível, porque esse estado tem uma tração eletrostática, ela é sempre muito mais forte que qualquer outra em termos de ligação. Em seguida, nós temos os líquidos, que aí, quando nós rompemos, nós temos o rompimento do retículo cristalino, e por conta disso, nós temos a maior mobilidade dos átomos que compõem essa substância, e o gás é quando nós temos aí a situação extrema, onde não há interação entre os componentes da fase. Tudo bem? Dúvidas até aqui, gente? Vocês têm alguma pergunta? Por favor, fale aí pra gente. Nadinha? Ah, sim. Muito bem. Quando nós dizemos energia potencial, significa dizer uma energia que pode se transformar em outra. Então, por que que, então, ele chamou a energia potencial como uma energia que pode se transformar em outra? Porque nós temos duas, né? Nós temos as forças repulsivas, que a gente representou por E-REP. E a outra energia que se trata das atrações entre as partículas, nós temos a TR, que é a energia de atração. Então, imagina, se nós temos um sistema em que pode haver repulsão ou atração, então, logicamente, a gente pode pensar que um sistema pode ter essas duas componentes, repulsão e atração, de forma simultânea. Então, foi por conta disso que o Lenard Jones pensou no conceito de energia potencial, potencial no sentido de tornar a ser uma outra, né? Então, a energia potencial, dependendo da distância intermolecular ou interatômica, ela pode se converter ou na energia de pura repulsão ou na energia de pura atração. Então, vai existir, como já se dizem os antigos, a virtude estar no meio, né? Nem tão distante, mas também nem tão próxima. Então, qual é essa energia virtuosa? É justamente a energia que é chamada de poço de potencial. Então, épsilon, nós chamamos de poço de potencial. Então, essa energia virtuosa vai dar também uma distância mínima, que é justamente a distância de ligação química, que permite que esse poço de potencial ocorra dentro da molécula. Certo? Entendido, João? Nada. Mais alguma coisa, gente? Então, vamos aqui falar sobre alguns estados da matéria, né? Que é o estado sólido, líquido e gasoso. Então, inicialmente, nós temos aí os sólidos, né? Então, qual é a característica dos sólidos? Eles não apresentam resistência à pressão, né? Então, são substâncias com alta incompressibilidade. Então, tente pegar uma pedra ou pedaço de madeira e tente apertar. Você não consegue. Ele não se deforma. E, consequentemente, por que existe, então, essa resistência à pressão? Porque nós temos uma rigidez estrutural. E essa rigidez estrutural é dada justamente pelo arranjo molecular ou do arranjo iônico dessas substâncias sólidas. Então, dentro dos sólidos, nós temos os sólidos que nós chamamos de amorfos. Opa! Nós temos os sólidos amorfos ou amorfos, né? Pensa na linha reta, viu, macho? Sólidos amorfos e sólidos cristalinhos, né? Então, o que diferencia um do outro? O sólido cristalino possui um retículo cristalino que é uma propriedade desse tipo de sólido que ele repete a sua estrutura nas três dimensões. Nós chamamos isso de anisotropia, né? Tropos. Significa dizer posição iso igual a n é não. Então, quer dizer que a sua estrutura, ela não é... Ela tem uma... Como é que posso dizer? Ela tem estruturas diferentes nas três dimensões, mas que, se a gente reduzir essa estrutura anisotrópica num pedacinho, né? Numa caixinha, a gente consegue representar o sólido inteiro nessa caixinha, né? Então, imagina aí o paralepípeda de calçada que os geólogos não escutem, né? Aquela... Aquela pedra, ela possui uma estrutura na qual ela vai originar todo aquele pedação, aquele blocão do paralepípedo, certo? Então, existem sólidos sem retículo cristalino? Com certeza. São sólidos amorfos, né? E que essas propriedades não se repetem ao longo do sólido. como é o caso da garrafa PET. A garrafa PET, ele é o poliatirentereftalato, ele é um polímero, né? Um polímero de cadeia longa e essa rigidez, ela é limitada. Limitada por quê? Justamente pela temperatura. Então, esse tipo de plástico que tem uma certa rigidez mas é dependente da temperatura, nós chamamos de polímeros termoplásticos, né? Que são deformáveis pela temperatura. Então, a diferença entre cristalinos e amorfos é justamente a célula unitária. Então, a presença da célula unitária nos sólidos permite e nos amorfos também, né? Em geral, possui temperatura de fusão e ebulição muito mais alta do que a dos líquidos e também possui alta densidade. Então, um exemplo de sólido iônico muito mais comum e muito mais interessante e um mais simples de todos é justamente a alita, né? Então, a alita é o mineral do qual a gente extrai o cloreto de sódio, né? Então, o cloreto de sódio aqui é representado na nossa direita. O cloreto de sódio tem fórmula NaCl, Então, o cloro de forma de cloreto é representado por essas bolinhas verdes e o sódio pela bolinha roxa, talvez? Qual é? Rosa? Sei lá. Enfim, dessa bolinha aí de cor diferente do verde. Então, o que a gente está vendo aqui é um modelo tridimensional computacional do cloreto de sódio. Então, veja que beleza. veja como que o sólido possui propriedades iguais por conta da sua estrutura regular. Então, ele é todo bonitinho assim porque tanto o sódio quanto o cloreto possuem propriedades químicas que permitem esse tipo de arranjo, como nós vimos lá naquele mineral que nós vimos no começo da aula. Também nós temos um sólido, um exemplo de sódio molecular que é a água. Então, inclusive, vira e mexe eu converso com o professor do departamento que ele estuda muita água. Ele falou que a água tem 70 formas diferentes. Então, a água tem um comportamento anônomo muito interessante. Mas, veja só, a água, a gente já viu, ela forma ângulos entre as suas ligações. E isso é tão curioso de um jeito que a gente consegue formar várias e várias estruturas de água dependendo da posição que ela estiver no espaço. Então, imagina que eu tenho a quantidade certa, uma dada quantidade de água, eu resfrio, eu diminuo a temperatura da água e qual é a estrutura mais comum que nós temos? É justamente o gelo que é uma forma regular hexagonal. Quer dizer, nós temos hexágonos ligados um para o outro. e dependendo de onde a gente enxergue a posição da água, a posição do gelo, a gente pode ver essa estrutura planar, onde nós temos aí várias e várias molequinhas de água em formato hexagonal, mas também a gente pode ter outro tipo de visão, que é essa aqui de baixo, da C2, que a gente consegue observar como que longitudinalmente a água vai estar colocada. e veja que nós temos uma estrutura inclinada que permite que a água se coloque dessa maneira. Então, é muito interessante, inclusive, isso, temas de tese de doutorado não dá fora e acho que vale a pena a gente falar disso aqui. Falamos em água, então vamos falar agora dos líquidos, né? Então, os líquidos, eles apresentam diferentemente dos sólidos pouca resistência à pressão. Então, basta você imaginar que a gente consegue no plano, né? Então, imagina que eu tenho um cano de água no plano. Se eu soprar um cano de água, a água vai passar para o outro lado. Então, eu consigo aplicar pressão de forma hidráulica e a água passa do outro lado. Então, os líquidos, em geral, possuem pouca resistência à pressão, né? Mas, não tem rigidez estrutural, óbvio. Se você jogar numa janela de vidro, se você jogar uma pedra, jogar um gelo, né? Logicamente que a pedra do calçamento da rua vai estourar o vidro. E, dentro dos líquidos, as forças intermoleculares são muito mais fracas do que nos sólidos iônicos, né? E que, de fato, quando nós observamos os líquidos, eles não são iônicos. Exceto, por uma substância chamada líquidos iônicos, que são substâncias que são iônicas e são líquidos à temperatura ambiente, né? Que essa é uma classificação especial de líquidos, certo? Que também é uma coisa interessante e que está sendo aí estudada, muda fora, inclusive dentro da própria farmácia. Então, exceto os líquidos iônicos, as forças intermoleculares atuantes nos exos não são iônicas, né? Então, como as energias, como as moléculas estão muito mais afastadas, a energia potencial não vai ser de repulsão, melhor dizendo, não vai ser somente de atração, vai ter um pouquinho também de repulsão e ela é muito menos intensa do que no sólido. Então, qual é a característica dos líquidos se a gente comparar com os sólidos? Tem temperatura de fusão e ebulição muito menor do que a dos sólidos, possuem baixa densidade, né? Exceção, nós temos o mercúrio, dentro dos líquidos ele é o metal com maior densidade e por conta dos seus baixos pontos de ebulição, os líquidos se evaporam com muito mais facilidade do que os sólidos, né? E uma característica dos líquidos é a sua fluidez e esse movimento gera tanto viscosidade quanto tensão superficial, né? que é a tensão superficial, mas é a capacidade dos líquidos de formar filmes e a viscosidade é a resistência ao movimento de escoamento de um líquido. Então, nós já vimos rapidamente sobre a viscosidade, exemplo, exemplificando sobre a água e o mel. então veja que nós temos os dois líquidos caindo justamente pela ação da gravidade. E quem tem menor escoamento, velocidade de escoamento é a substância mais viscosa que é o mel. Já a água que é menos viscosa tem muito mais escoamento. Então, quando vocês ouviram falar de viscosidade é justamente a resistência ao movimento de um líquido, que isso é causado também pelas interações intermoleculares. Bem, na próxima aula a gente vai falar também sobre gases, nós vamos falar sobre as leis empíricas dos gases e vamos falar também sobre os desvios da idealidade de um gás. em relação que nós íamos até agora alguma dúvida ou questionamento? Clivant, pode dar isento de líquido de ônibus? Pois não. Vamos colocar aqui cloreto de colina e etileno-glicol. Então, tanto cloreto de colina quanto deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem aqui tanto o cloreto de colina quanto o etileno-glicol são moléculas que elas são uma é líquida e outra é sólida. Então, cloreto de colina é uma substância sólida inclusive utilizada como um aditivo alimentar não somente para humanos mas também para animais. E também a colina existe no nosso organismo dentro do nosso cérebro para fazer mediação de estímulos nervosos. O etileno-glicol o etileno-glicol é um álcool é um diálcool aqui ele ele é um diálcool e é uma substância molecular certo? Mas quando nós temos etalina acho que é isso nada a ver né? etalina é o nome do da mistura entre o etileno-glicol e a e o cloreto de colina né? O cloreto de colina Então, o que é que faz ó, isso aqui é uma dissertação de mestrado da amiga minha lá do UFC né? Da Andalina então, deixa eu mostrar aqui para vocês acho que fica mais fácil de olhar Então, esse líquido iônico por que que se trata de um líquido iônico? Porque é uma substância na qual você tem líquido né? Então, tem propriedades de líquido mas ele conduz eletricidade como se fosse uma substância iônica dissolvida como se fosse sal na água e isso é interessante a mistura dessas duas substâncias sozinha já conduz eletricidade porque ela tem íons formados sem eu derreter um sódio dissolver um sal né? Não sei se a Nari me colocou aqui a estrutura da não me colocou lá que bem que aí nós chamamos isso de eutético eutético profundo né? Solvente eutético profundo que é o nome abestalhado para eutético Então, o que é o eutético? É uma substância que possui ponto de fusão constante então qual é essa coisa interessantíssima desses eutéticos né? É que eu posso utilizar várias coisas dentro da química da física inclusive da própria farmácia eu posso colocar a temperatura que for né? e eu não vou ter a desestabilização desse solvente desse líquido além disso eu tenho contividade iônica que eu não teria se eu tivesse somente o cloreto de colina como também não teria se eu tivesse ureia ou atileno um glicol por separado então o solvente eutético profundo é um meio químico simplesmente espetacular porque você pode fazer absolutamente quase tudo dentro desse meio que você não conseguir em água ou água com sal ou água com açúcar que você não conseguiria no meio por exemplo imagine aí que você tem uma cultura de bactérias que ela é muito complicada dentro de água e tudo mais você pode teoricamente teoricamente que isso tem a ver também com o meio que você vai utilizar você pode utilizar um solvente eutético que é um líquido iônico no caso outro exemplo de líquido iônico pronto é esse cara aqui então o que é que nós temos aqui moléculas com cargas nós temos aqui essa molécula tem uma carguinha positiva que é característica das aminas nós temos aqui esse PF6 ou hexafluorfosfato ou é fosfina agora não lembro que ele tem carga negativa então o que acontece se eu coloco duas substâncias que tem cargas opostas elas se atraem correto isso é o que a gente veria num sólido compacto como cloreto de sódio como eles são duas bolinhas um catione como é uma bolinha perfeitinha eles se encaixam bem mas olhem só a estrutura desse cara aqui então ele tem umas estruturas muito mais diferentonas você tem aí uma coisa linear e o que acontece quando você tem isso você tem uma diminuição nas interações intermoleculares então veja o que eu falei para vocês quando a gente estava falando de potência leonard-jones nós estamos aumentando o tamanho das moléculas e consequentemente estamos diminuindo as suas interações de uma molécula com a outra e por isso que a gente consegue liquefazer né via certas reações químicas a gente consegue ter uma substância iônica que conduz a elasticidade que tem a característica de um sólido iônico mas de forma líquida certo e aí meu filho você tem uma infinidade de aplicações vai de catálise heterogênea vai de reações eletroquímicas é deposição em emedição de corrosão síntese orgânica que se você imaginar você consegue fazer com esse troço aí que é um negócio legal demais se fazer certo então grosso modo é isso e aí gente mais alguma pergunta beleza então gente então vou aqui para a gravação vamos lá vamos lá Obrigado.